Olá pessoal! Nesse vídeo vamos montar o dosador de viés eletrônico universal para máquinas de costura. É um ótimo aparelho que elimina variações no viés, diminui o franzimento do friso ou ribana. Aparelho de fácil instalação, sem ruído, com baixo custo. Serve na overlock, galoneira, cobertura, catraca, ponto corrente. O dosador puxa o viés ou elástico do rolo, deixando sempre livre para entrar no aparelho sem que exista tensão ou franzimento dos mesmos. Elimina todas as variações. Visite nosso site e dê um passo à frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura. Visite nosso site e dê um passo a frente na qualidade da sua costura.